As imagens mostram o momento em que José Florencio Nunes, de 51 anos, é preso. O suspeito de ter estuprado duas mulheres em Jatai foi localizado em uma fazenda a cerca de 90 quilômetros da cidade. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito tem passagens pela polícia desde 1999. Ele é daqui de Jatai, tem uma condenação criminal por estupro em Rio Verde, há mais de 37 anos de prisão. Ele ficou por cerca de 10 anos preso, ganhou o benefício do regime semiaberto agora em março de 2021, pediu a transferência do processo de execução de pena aqui para Jatai. E aqui em Jatai, nesse pouco tempo que ele está aqui, ele já praticou dois crimes de estupro e um roubo aqui em Jatai. Segundo as investigações, o homem agia com muita violência e sempre de surpresa. Ele pulava o muro da casa das vítimas e se escondia. Assim que as mulheres chegavam em casa, eram surpreendidas pelo homem que sempre estava armado com uma faca e anunciava o assalto. Em seguida, os abusos aconteciam. Uma das vítimas chegou a ser sufocada até desmaiar. Como a polícia trabalha com a hipótese de que haja outras possíveis vítimas, a foto do suspeito foi divulgada. Infelizmente, a polícia civil trabalha com essa possibilidade e é por isso que nós reconhecemos o interesse social na divulgação da foto dele, justamente para que, caso tenha havido outras vítimas, nós torcemos para que não haja, mas se houver, para que nos procure, procure a delegacia da mulher aqui de Jatai, para que a gente possa também investigar. O homem está preso e o inquérito será concluído em, no máximo, 10 dias.